Olá pessoal, aqui fala o André e sejam bem-vindos a mais um vlog e este eu trago os meus vlogs de sempre em casa É um primeiro vlog por favor de like, eu queria saber que o primeiro vídeo vai ser no dia 13 ou 14 de fevereiro de 2016 se inscreva-se neste canal André rodrigues e.. E obrigado Apenas a sei como é que é o vídeo, o vídeo vai ser dia 10 10 10 Dia 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 Sabes qual é 11 ou 12 de fevereiro Obrigado, até já!